Nessa época do ano são bem comuns as gripes e os resfriados, mas o que tem assustado a população mineira são os casos da gripe suína no estado. Os sintomas são os mesmos de uma gripe comum, a diferença é que são muito mais fortes e não pode ser tratada com um simples chá de erva doce. Um paciente morreu na cidade vizinha de Passos, vítima da doença. Essa gripe HN1 é a gripe da influência tipo A, ela vem acometendo muitas pessoas, aqui em cidade vizinha já teve casos, o período de incubação dela é de 3 a 5 dias. O que é o período de incubação? O período de incubação é aquele que ela se instala no organismo da pessoa até que saem os sinais e sintomas. Essa gripe suína é mais forte do que uma gripe comum? Ela é mais forte, geralmente tem uma febre de 38 a 39 para mais, dores muito fortes no corpo, uma tosse seca improdutiva e são sinais característicos bem de uma gripe comum, só que não melhora por nada. Para isso tem um tratamento certo e adequado. E como se pega a gripe suína? Então, as orientações que nós da área da saúde orientamos as pessoas são evitar ficar em meio de muitas pessoas, aglomeração de pessoas, objetos, quando você for objeto de uso coletivo, sempre que você for utilizar, evitar de levar as mãos nos olhos, na boca, no nariz, por quê? Porque ela é pegada através de gotículos, por vias aéreas. Então, o vírus da HN1, ele sobrevive fora do organismo de 24 a 72 horas. Então, qualquer coisa que você mexer em objeto e levar a mão na boca, no nariz, nos olhos, você pode estar se contaminando com esse vírus. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 38 casos da gripe foram confirmados no estado. 15 pessoas morreram, mas a população não precisa ficar alarmada. Como toda doença, essa também tem tratamento. Faz o exame, manda o exame para fora, o resultado do exame vem de 15 a 20 dias, mais ou menos. Tem o tratamento certo. Vale frisar que a automedicação as pessoas não devem fazer, porque a população tem aquela mania, né? Ah, e a minha vizinha teve um sinal e sintoma do meu direito, tomou esse remédio e deu certo. Não toma remédio que o outro mandando. A única pessoa capacitada para estar prescrevendo o medicamento certo, na hora certa e na dosagem certa, é o médico. Então, procura o médico da sua unidade mais próxima, fala por ordem verbal as suas queixas e o médico vai estar vendo a melhor forma de tratamento. Pessoas com mais de 60 anos, crianças menores de 2 anos e gestantes estão no grupo de risco da gripe suína. Além delas, pessoas com diabetes, doença cardíaca, pulmonar ou renal crônica, pacientes com câncer ou AIDS e pessoas com anemia precisam evitar a doença. Ao perceber sintomas como febre alta, calafrios, fortes dores de cabeça, cansaço, dor muscular e ardor nos olhos, procure um médico. Nenhum tipo de chá é eficaz contra a gripe suína. Ela só é curada através de tratamento. Nenhum tipo de chá é eficaz contra a gripe suína.